A CIDADE NO BRASIL 1998. Eu nunca vou esquecer. Nesse ano, ocorreram terríveis assassinatos nas montanhas Arklay. Logo depois, a causa foi descoberta e o mundo inteiro tomou conhecimento das armas conduzidas pela empresa farmacêutica internacional Umbrella. O vírus brotou em uma pequena cidade nas montanhas, Recom City. Foi um golpe devastador que deu fim à pacífica cidade, graças à fundação. Sem mais alternativas, o presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência. Esterilizar Recom City. Por causa do terror causado à população, o governo americano decidiu decretar a suspensão das atividades da Umbrella. E mais tarde, suas ações caíram. E graças a esses motivos, a Umbrella estava acabada. Seis anos depois. Seis anos depois. Você, quem é de verdade? Por que não nos diz? Você está muito longe de casa, cowboy. Quem é minha simpatia? Acho que esse é um jeito estranho de quebrar o gelo. De qualquer maneira, você sabe por que estou aqui. Minha missão é resgatar a filha desaparecida do presidente. Como é? Você está indo sozinho? Eu duvido que vocês vieram até aqui para a gente cantar cumbayá juntinhos em volta de uma fogueira. Pensando bem, vai que vocês vieram. Ha! Ah, você é bem maluco, americano. Isso é uma ordem direta do presidente. E não vai ser nenhum piquenique. Eu só estou brincando, cara. Justo quando eu ia me encarregar de proteger a filha do presidente, a sequestraram. Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa. Segundo a inteligência, dados fiéis indicam que uma garota parecida foi vista pelos arredores. Pelo visto, ela foi retida por um grupo ainda não identificado. Quem diria que meu primeiro dia de trabalho seria uma missão de resgate? Que frio! Estou congelando! Deve ser minha imaginação. Desculpa por... La demora. Desculpa por... Desculpa por... Desculpa por... Desculpa por... Lá na frente está a vila Tá legal, pessoal, eu vou dar uma olhada Ficaremos aqui no carro Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento Ah, sim, multas Boa sorte Meu Deus, de onde é que vieram esses caras, hein? Tu falou alguma coisa?